Fala galera do canal Rolo K7, vou fazer o vídeo que vários canais já fez, é o vídeo sobre os melhores filmes de 2019, então segura na poltrona que só vai ter filmão os 5 melhores filmes de 2019, vem com a gente. Na 5ª posição eu escolhi um filme que realmente eu adorei, apesar de ser um filme bem difícil, bem denso, vou falar do filme O Farol, o filme O Farol a gente fez a resenha aqui no canal, como todos os filmes que vamos falar aqui, mas ele está na nossa 5ª posição por ser um filme preto e branco, por ter uma das melhores fotografias do ano, ter dois atores que fazem papéis muito bons, o Robert Pattinson e o nosso querido e inigualável Willem Dafoe, então as atuações são memoráveis, você fazer um filme preto e branco em 2019 é muito difícil, concorrer aos tremos fazendo um filme desse jeito, um filme bem tenso, quanto a história de piração, os caras que vão enlouquecendo, os faroleiros ali que vão enlouquecendo, a resenha completa tem aqui no canal, então por esses motivos, O Farol é a 5ª posição, um baita filme. Na 4ª posição, um filme que me surpreendeu muito, é o filme Jojo Robert, o filme Jojo Robert é uma sátira contra o nazismo, tem o Roman Griffin Davis fazendo um papel excelente, o molequinho é bom demais, a Scarlett Johansson está muito bem, tanto é que teve premiações que ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante nesse filme, e ainda como melhor atriz em história de um casamento. Scarlett Johansson fez um dos melhores anos da carreira dela, então ela leva também esse filme aí numa boa, com Sam Rockwell também no elenco, um filme, uma sátira do nazismo, que é engraçada, é melodramática, e às vezes fala de assuntos muito sérios, e assuntos pesados, como é o nazismo. Então, o Jojo Robert é um filme que não pode se perder, também com uma fotografia muito legal, lembrando que o diretor que fez o filme, o Taika, ele também interpreta o Adolf Hitler no filme, então o diretor aí, além de fazer essa pérola, que é o melhor filme de sua carreira, ele ainda interpreta nesse mesmo filme. Na terceira posição, Coringa, esse filme, o Joaquim Fênix faz uma das melhores atuações da vida dele, vamos deixar aqui nos cards os cinco melhores filmes do Joaquim Fênix, pra você assistir, e nesse ele faz o Arthur Fleck, que é o Coringa, já interpretado várias vezes no cinema, e dessa vez, um Coringa um pouco diferente. Ele traz aí o Coringa, desde como nasce o personagem, até a sensora de ser o Coringa. Um palhaço comum, até se tornar um palhaço psicopata, como é o Coringa. Joaquim Fênix matou no peito essa bola, fez com maestria o personagem, e fez do Coringa um dos melhores filmes do ano, assim como o Todd Phillips fez aí uma direção impecável, então o Coringa, por esses motivos, fica na nossa terceira posição. Na segunda posição, bem que poderia ser a primeira, mas eu vou ser aí um pouco categórico, e vou explicar os motivos pra esse filme estar na segunda posição. O filme Parasita, de Bong Joon-ho. O filme Parasita é um excelente filme, pra muitos é o melhor filme realmente do ano, mas esse filme, ele só não está na primeira posição, porque eu vou explicar quando eu falar da primeira posição. Mas o Parasita, ele traz um elenco sul-coreano, um filme totalmente sul-coreano, então ele fala de luta de classe, ele fala de uma família muito pobre, que passa a trabalhar pra uma família muito rica, e depois tem um plot twist ali, que é maravilhoso. O diretor Bong Joon-ho tem todas as credenciais aí, porque já fez filmes maravilhosos, então nesse filme não é diferente. Ele está fazendo um excelente filme, falando de coisas maravilhosas, um filme pra se discutir, você vai assistir, vai discutir com os amigos. E dica pra vocês, não fique somente nesse filme do Bong Joon-ho, pega os outros filmes dele, que vai ter outras discussões, como em Okja, como em O Hospedeiro, como em Expresso do Amanhã, qualquer filme dele que você pegar, é maravilhoso, e você vai se divertir. E ele fez o Parasita, que conseguiu a segunda posição do melhor filme do ano, na opinião aqui do canal Rolucassete. E um filme que nem foi indicado nas premiações, porém, em Cannes venceu, é o filme Bacurau. O filme Bacurau é o filme nacional, eu coloquei ele na primeira posição, por a mensagem que ele traz aí de resistência, um filme que tem muitos pontos pra gente questionar, pra gente entender, ele fala aí de pilhação, de caras que vêm tomar a terra, e ao mesmo tempo também, ele é uma revolução do nosso cinema brasileiro. Um cinema brasileiro meio tarantino, e se tratando do nosso nordeste, ele faz muita coisa legal, ele faz um filme regional, ser um filme hollywoodiano, ser abraçado ali, ter aquela violência que alguns filmes têm, e muito bem feito, muito bem dirigido. O Bacurau, Júlio Dornelas, não tem o que falar, está impecável. E o Kleber Mendonça Filho, que também é o diretor desse filme, junto com o Júlio Dornelas, também está extremamente impecável na direção desse filme. Ainda temos ali, fora alguns atores, que não são tão de expressão, a Sônia Braga, fazendo parte do elenco. O Bacurau é um filme extremamente necessário, um dos filmes que eu mais indiquei esse ano, então eu acho que esse filme não poderia ficar de fora da primeira posição, mesmo colocando outros filmes maravilhosos para trás. Esse ano teve outros filmes que vão ficar em menções honrosas, como 1917, Adoráveis Mulheres, Histórias de um Casamento, e outros e outros filmes, como O Irlandês também, do Mark Scorsese, e O Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, mas esses foram os 5 que mais me chamou a atenção, os 5 que eu achei mais interessante desse ano, e os 5 que eu acho necessário para que todos vocês assistam. Então, vai fundo nesses 5 filmes, que são filmes maravilhosos, que vão durar para o resto da sua vida.